Item 5, processo 48.500, 553, de 2008, 13. Reavaliação da revisão referente à regulamentação da contratação de energia de reserva de que trata o decreto 6.353, de 2008, decidida na 8ª reunião pública ordinária da diretoria de 2014, tendo em vista a emissão do parecer da Procuradoria-Geral da ANEL, opinando pela legalidade da proposta de efetuar a destinação dos recursos excedentes da conta de energia de reserva aos usuários da energia de reserva na própria liquidação no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Reiv Barros. A audiência pública número 003, de 2014, tratou de proposta de revisão da regulamentação da contratação de energia de reserva que se refere à manutenção do volume de recursos financeiros da conta que excedem o necessário para o pagamento dos agentes vendedores no mês de referência e à construção do fundo de garantia. Durante a referida audiência pública, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Energia do Brasil, EDP, sugeriram que a regulamentação permitisse que o montante financeiro excedente fosse redistribuído aos usuários de energia de reserva com o menor prazo, isto é, com o lançamento, na mesma contabilização, na verificação do excedente. A contribuição, embora elogiada, não foi aceita pela SEM, sob o argumento de que o artigo 5º do Decreto 6.353, de 2008, prevê que a Coner deve receber o ER, os valores pagos a título de penalidades, os valores relativos à inadimplência e os valores da energia de reserva liquidada no mercado de curto prazo. De acordo com a manifestação da SEM, portanto, todos os montantes financeiros relativos à contabilização das ER deveriam ser incorporados à Coner. A CCE, entretanto, sustentou uma interpretação divergente da SEM quanto ao alcance do artigo 5º do Decreto 6.353, de 2008. No entendimento daquela entidade, o dispositivo apenas exigiria que os montantes financeiros suficientes para cobrir os custos de energia de reserva fossem creditados à Coner. Em 18 de março de 2014, durante a aprovação da alteração da regulamentação que resultou na edição da Resolução Normativa 606, de 2014, constou do meu voto que, caso a PGE opine pela legalidade da proposta da CCE, tal solução regulatória deveria ser implementada. Nessa hipótese, o assunto deveria ser tratado novamente à diretoria para fim de deliberação sobre esse item específico. Ainda durante a deliberação, a EDP propôs que, para a construção do Fundo de Garantia, deveria ser reservado um montante de recurso financeiro equivalente a 50% do valor do pagamento integral aos agentes vendedores de energia de reserva no mês de referência. A previsão ficou que o Fundo de Reserva é de 100%. Em 18 de março de 2014, a CCE, através do memorando 67, barro de 2014, consultou à Procuradoria a respeito da obrigatoriedade de destinar todos os montantes financeiros resultantes da contabilização de energia de reserva no mercado de culto prazo, inclusive aquele excedente ao custo de contratação da energia. A consulta foi respondida por meio do parecer número 115, barro de 2014, com base na conclusão do parecer, a CEM, através do memorando 102, barro de 2014, encaminhou a proposta em atendimento à determinação da diretoria, o processo para a nova deliberação. A proposta da superintendência consiste em adequar tanto o montante do Fundo de Reserva quanto ao fluxo de recursos para a CONER. É o relatório. Procuradoria. A divergência de entendimento em relação a esse ponto diz respeito à interpretação do artigo 5º do decreto 6353, de 2008. Esse artigo diz que a CCE deve manter a conta de energia de reserva com as seguintes diretrizes, e uma delas é receber os valores da energia de reserva liquidados no mercado curto prazo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º desse decreto. A nossa avaliação é que essa redação não veda, não impede que seja destinado à CONER os recursos suficientes para cobrir aquela contratação. Primeiro porque esse inciso 5º do artigo 5º, ele não tem uma redação perempitória no sentido de obrigar que todos os recursos que sejam objetos da liquidação do mercado curto prazo da energia de reserva, sejam destinados à CONER. E, por outro lado, ele faz remissão na parte final ao parágrafo 1º do artigo 4º desse mesmo decreto, que versa sobre o pagamento dos custos dessa energia em liquidação financeira que é promovida pela CCE. Então, na nossa avaliação tem margem de discricionalidade para a ANEL, para somente destinar para CONER os valores da liquidação de energia de reserva e que sejam suficientes para a cobertura dos custos de contratação da energia. Essa interpretação a gente entende que é possível, ela é razoável e não ofende a disposição do artigo 5º, do parágrafo, o inciso 5º do artigo 5º do decreto 6353. Então, em resumo, a Procuradoria opinou pela possibilidade jurídica de destinação da ACONER apenas dessa necessidade de recursos para a cobertura dos custos da contratação da energia de reserva. Na concepção regulatória da conta da energia de reserva, foram previstas entradas de recursos por meio do recolhimento e encargo da energia de reserva, junto aos usuários da energia de reserva, resultado da liquidação da energia de reserva no mercado de curto prazo, valorado ao preço de liquidação da diferença e o recebimento de eventuais penalidades dos geradores. Tais recursos financeiros destinam-se ao pagamento das parcelas mensais das receitas fixas dos geradores ao ressarcimento dos custos administrativos financeiros e tributários incurridos pela CCE na gestão da ACONER e a construção do Fundo de Garantia. A ACONER foi estruturada de modo que, ao surgirem excedentes de recursos financeiros, a providência a ser tomada pela CCE na gestão da conta é o de suspender o recolhimento da ER, buscando reduzir tais excedentes. Em tese, tal ação faria com que, ao longo dos meses, os excedentes financeiros fossem sendo utilizados e, posteriormente, ao se tornar ao nível previsto normativo, seria retomado o recolhimento do encargo. Ocorre que, em situações de PLD elevado, como nós estamos vivendo nesse momento, ou em que há muita geração por parte das usinas de vendedoras, passa a ocorrer a entrada de recursos financeiros advindos da liquidação da energia no mercado de curto prazo, em montantes, às vezes, bem superiores às obrigações financeiras decorrentes dessa contratação. E, desse modo, o saldo líquido da CONER tende a aumentar ao longo dos meses. Diante da possibilidade de geração de excedentes financeiros e da identificação de recursos excedentes em montantes significativos da CONER, a Resolução 337-2001 foi alterada, de modo a possibilitar a restituição desses valores dos usuários de energia de reserva. A proposta de alteração foi discutida no âmbito da audiência pública 003-2014. Durante a referida audiência pública, a CCE e a EDP sugeriram que os excedentes financeiros gerados no MSP seriam destinados aos usuários de energia de reserva na própria liquidação, antes mesmo de serem creditados na CONER. Em que, pese de tal proposta que permitiria a restituição dos valores dos usuários da energia de reserva, de modo mais rápido e evitando a circulação de recursos na CONER, a ser entender que a sua implementação encontraria óbvios no inciso 5º do artigo 5º do Decreto nº 6.353-2008. Dessa forma, a Resolução Normativa 6.606-2014 foi aprovada, de modo que os valores recebidos da liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo deveriam necessariamente ser primeiro destinados à CONER para, em seguida, após verificação de montantes financeiros excedentes, ser restituídos aos usuários de energia de reserva. Entretanto, a CE apresentou a interpretação de que somente os montantes financeiros suficientes para cobrir os custos da energia de reserva precisariam ser creditados à CONER. A Procuradoria, através do parecer 115-2014, de 8 de abril de 2014, opinou pela possibilidade jurídica de se destinar à CONER somente os recursos provenientes da liquidação do mercado de curto prazo necessários à cobertura dos custos da energia de reserva, sendo o excedente devolvido aos usuários dessa energia. Outra contribuição considerada adequada, mas que foi aprovada no dia 18 de abril, foi a redução do montante de Fundo de Garantia de 100% dos pagamentos do agente de vendedor para 50%. Em uma nova avaliação, a CE concluiu pela adequação da alteração, tendo em vista que o histórico de inadimplência é muito baixo. Dessa forma, entendo, atendidas as condições estabelecidas pela Diretoria, por ocasião da reunião pública de 18 de abril de 2014, dado o conhecimento de legalidade e de conveniência das soluções regulatórias tratadas neste voto, portanto, proponho a alteração da Resolução 606-2014, conforme minuta anexa. Dessa forma, diante do exposto e do que consta no processo 42.500.00553-2008, dígito 13, voto por alterar a Resolução 603-2014, conforme minuta anexa, determinar a ACCE a implementação provisória da instituição por meio do mecanismo auxiliar de cálculo, até que seja por ela apresentada proposta de formulação algébrica de alteração das regras e procedimentos de comercialização, eventualmente impactado pela alteração normativa proposta. É o voto. Em discussão, é que acho que foi uma evolução importante em função daquilo que já tinha sido discutido quando a aprovação da primeira resolução sobre a matéria, então acho que ficou bem interessante para otimizar o uso desse recurso. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a editoria decidiu por alterar a Resolução 606-2014, conforme minuta anexa, e determinar a ACCE a implementação provisória da restituição por meio de mecanismo auxiliar de cálculo, até que seja por ela apresentada e aprovada pela ANEL, a proposta de formulação algébrica de alteração das regras e dos procedimentos de comercialização, eventualmente impactados pela alteração normativa proposta. Próximo item.